presente com o Senhor, consciente, ou seja, uma plena consciência capaz de clamar por justiça divina sobre a terra, glória a Deus a plena consciência, o texto de Rizayon, de Apocalipse, deixa muito claro para a nossa reflexão hoje presta atenção porque existe uma biografia da alma, ou de cada alma exposta ali em Apocalipse como que assim, a alma pastor, a palavra alma na Bíblia Sagrada se refere a algumas coisas a pessoas, ao sangue, a consciência e a vida dependendo do contexto que você possa aplicar, nós podemos aplicar a palavra alma a pessoas, a sangue, a consciência e a vida e assim como no português, no português também a palavra manga você pode chamar manga de fruta, manga você pode chamar também manga de uma parte da vestimenta, manga você pode também chamar de manga uma parte do eixo de um carro, de um caminhão, manga então a palavra manga, no português pode ser usada em vários contextos assim como a palavra alma, é também utilizada nas Sagradas Escrituras textos antigos, textos antigos que se refere a várias coisas a alma se refere a pessoas, no texto que nós lemos se refere a pessoas pessoas que morreram por amor a palavra a palavra a palavra